Olá pessoal do Itagoano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Jardel Professor de Geometria e Matemática do Colégio Santa Rita Na aula de hoje de Geometria Iremos resolver um exercício sobre pontos notáveis no triângulo Ok? Então peguem um caderno, peguem uma caneta E vamos resolver juntamente esse dever aqui Responda as questões abaixo O segmento perpendicular traçado de um verso de um triângulo A reta suporte do lado oposto é denominado de... Então gente, vamos lá Primeira coisa que você tem que olhar na questão Você tem que olhar que ele falou em retas perpendicular O segmento da perpendicular traçada Da reta perpendicular traçada Se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de quanto? Ela forma um ângulo de 90 graus Ou seja, se forma um ângulo de 90 Ou ele está falando de mediatriz Ou ele está falando de altura Mas para ser mediatriz tem que falar também do ponto médio Então ponto médio não falou na questão Então a gente pode afirmar que está falando de quem? Está falando da altura Altura forma um ângulo de 90 graus É uma reta perpendicular que forma um ângulo de 90 Ou seja, não falou ponto médio Então é só altura Segunda questão Meba 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 É bi Meba bi Meba bi Meba bi Aí ao Meba bi ao Meba bi ao Mec Lembra daquela frase que eu disse A ameba bi A ameba bi A ameba bi foi ao Mec A ameba bi foi ao Mec Mediana baricentro Bicentriz em centro Altura ortocento E mediatriz em concentro Então vamos lá O ponto de encontro das medianas É o que? Baricentro Então o item 1 O item 1 é B O item 1 é B Baricentro O ponto de encontro das mediatrizes do lado de um triângulo é Mediatrizes é o que? Circuncentro O ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo A bissetriz interna Ou seja, se for bissetriz é o que? Incentro E o ponto de encontro das retas suportes das alturas é o ortocentro Então com essa regrinha que eu ensinei Fica bem fácil resolver essa questão Então baricentro é o encontro das medianas Circuncentro é o encontro das mediatrizes Incentro é o encontro das bissetrizes E ortocentro é o encontro das alturas Então observe aí na terceira questão Na figura o triângulo ABC é retângulo em A Ou seja, se ele é retângulo em A O ângulo A mede quanto? 90 graus E M é o ponto médio Ou seja, implica dizer que o BM é igual a MC Ok? Divide o triângulo ABC em dois triângulos isósceles Ou seja, a mediana divide em dois triângulos isósceles Implica dizer que BM é igual a AM e AM é igual a MC Ou seja, no triângulo isósceles os ângulos da base Eles são o quê? Os ângulos da base eles são iguais A base é o único lado que é diferente Então o lado diferente desse triângulo aqui é quem? AC Se esse ângulo é 40 Esse ângulo bem aqui também mede quanto? 40 graus Ok? 40 graus Então gente, como esse ângulo aqui é 90 Se uma parte é 40, a outra parte vai ser quanto? A outra parte vai ser 50 graus A outra parte é 50 graus Como esse ângulo é igual a esse? Porque no triângulo isósceles os ângulos da base sempre são iguais Ou seja, aqui também vai valer 50 graus Ok? Então gente, lembrando da regrinha dos ângulos internos de um triângulo Os ângulos internos de um triângulo medem quanto? 180 graus Ou seja, alfa mais 50 mais 50 é igual a quanto? É igual a 180 Os ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? A 180 graus Ok? Os ângulos internos de um triângulo sempre tem que medir 180 Então ó, eu estou pegando esse triângulo aqui Esse triângulo Esse triângulo é 50 mais 50 mais alfa é igual a 180 Ou seja, o ângulo alfa vai valer quanto? 180 menos 50 mais 50 é 100 Quando passa para o outro lado vai passar com sinal trocado Então fica quanto? Menos 100 Então implica dizer que alfa, o ângulo alfa vai ser quanto? O ângulo alfa é igual a 80 graus O ângulo alfa é igual a 80 graus Essa questão também é tranquila Só lembrar disso, ok? Então vamos lá Quarta questão Um ponto Q pertence à região interna de um triângulo DEF É que dista dos lados desse triângulo E é o encontro das mediatrizes do triângulo O ponto Q é? Ou seja, o ponto Q, gente Ele falou em mediatriz Mediatriz só lembra de quem? Mec, mediatriz é o circuncentro Então a letra correta é a letra C Mediatriz é o circuncentro Mediatriz é o circuncentro Ok? Questão também fácil demais Quinta questão Quinta questão, gente Ele quer que você classifique os segmentos em Mediana, bicetriz e altura Ok? Então vamos lá Na questão ele disse que BP É igual a BAPC Ou seja BP é igual a PC Então esse segmento aqui P P É igual ao segmento PC Então P é o que? É o ponto médio O ponto médio divide o segmento no meio Então implica dizer que o segmento AP É uma mediana Então AP é o que? É a mediana AP é a mediana Ok? A mediana divide o lado ao meio Mediana divide o lado ao meio Essa questão, gente É só lembrar da definição A mediana divide o lado ao meio Então vamos lá O que mais ele falou? Ele disse que o ângulo BAN BAN Esse ângulo A aqui É igual ao ângulo NAC É igual a esse ângulo Implica dizer Que AN É o que? É uma bicetriz Então AN Está dividido o ângulo A e ao meio Então aí é o que? O AN É a bicetriz AN É a bicetriz Ok? AN É a bicetriz E gente Quando fala altura Altura Nessa altura aí Falou alguma coisa de ponto médio? Não Que o ponto médio Quem é? O ponto médio É O ponto médio É quem? É P A altura Está no H Então H É que é quem? A altura H É A Altura Então Essa questão Gente De acordo com a definição Dá para você Resolver ela Tranquilamente Ok? A altura Forma um ângulo de quanto? 90 graus Então A altura Forma um ângulo de 90 graus Questão Tranquilo Fácil de fazer Ok? Sexta questão Na figura O ângulo B Mede 40 O ângulo C Mede 60 E o D Cadê o D? O D está bem aqui Vamos lá O D É esse ponto aqui Ele falou na questão Que o D É o incentro O incentro É o encontro de quem? Das bissetrizes Implica dizer Gente Que o BD É uma bissetriz O ângulo B Mede quanto? O ângulo B Mede 40 Então esse ângulo aqui Vai medir quanto? 20 E o outro ângulo Também mede 20 Ok? E ele diz que o ângulo C Mede 60 Ou seja Esse ângulo aqui Vai valer 30 E esse ângulo aqui Esse ângulo aqui de cima Também vale 30 Forma dois ângulos iguais Ok? Só que ele quer saber o ângulo Quem? X O ângulo X É só pegar o triângulo aqui B D C O ângulo X Você irá pegar X Mais 20 Mais 30 Mais quem? X Mais 20 Mais 30 É igual a quanto? É igual a 180 X Mais 20 Mais 30 É igual A 180 Então X Vai valer quanto? 180 Menos quanto? 180 Menos 50 Menos 50 Então X Vai valer Igual a quanto? A 130 Graus O ângulo X O ângulo X Ele mede 130 Graus Essa questão também É só um pouquinho de Raciocínio Se você souber que D é um incentro E se você souber que o incentro É o encontro das bissetrizes Mata a questão Ok? Vamos lá Para a questão 7 Essa questão 7 é assim Ele falou Que no triângulo da figura É dado que o ângulo B é 100 O ângulo C é 30 AS é bissetriz E BH é altura Então a gente já tem que saber Que aqui são dois ângulos o quê? Dois ângulos retos Dois ângulos de 90 E Q Vamos lá Essa questão Vamos fazer um pouco direto Observem aqui Se esse ângulo é 100 Esse ângulo é 30 Os dois ângulos já formam 130 Para 180 Falta quanto? Falta 50 Ou seja Como aqui é uma bissetriz O 50 vai ser dividido em dois ângulos Esse ângulo aqui Vai valer 25 E esse ângulo aqui Também vale 25 Ou seja Gente Para descobrir o X Eu vou pegar X Mais quanto? Mais 90 Mais quanto? Mais 25 É igual a 180 Eu estou pegando O triângulo Menorzinho aí Ok? Esse triângulo aí Que tem o X Num No ângulo aqui Dentro dele Eu estou pegando Esse triângulo aqui Esse triângulo aqui Então eu somei Os três ângulos Igualei com quanto? Com 180 Então gente X Vai ser igual a quanto? X Vai ser igual a 180 180 Menos quanto? Quanto é que vale 90 Mais 25? É igual a 115 É igual a 115 Ou seja X É igual a Quanto? A 65 O X É igual A 65 Essa questão Também É uma questão Ótima Uma questão Boa para resolver Ok? A oitava Questão É assim No triângulo ABC ABC Da figura AH É a altura Ou seja Se fala em altura Já tem que saber Que esses dois ângulos Aqui Esses dois ângulos Eles são o que? Dois ângulos Retos Eles são dois ângulos Retos BS É bissetriz Do ângulo B Dermine BSC Sendo que BH B AH Esse ângulo Bem aqui Ele falou Que é 30 Ele falou Que é 30 Graus E O ângulo ACB ACB Esse ângulo Bem aqui Ele falou Que é quanto? 40 Graus Ok? Esse ângulo Bem aqui Ele disse Que é 40 Então gente Vamos lá Descobrir os outros ângulos Esse ângulo é 90 Esse é 40 Então nesse triângulo aqui AHC A soma dos ângulos internos É 180 Se eu tenho 90 Mais 40 Dá quanto? 130 Para 180 Falta 50 Então esse ângulo aqui Vai valer 50 graus Esse ângulo Vale 50 graus Implica dizer Que o ângulo A vale 80 Porque é 30 Mais 50 Então vamos lá 80 Mais 40 Vai dar Quanto? 120 Implica dizer Que Esse ângulo B aqui Tem que medir Quanto? Que o triângulo Dodo Esse triângulo Aqui ABC Os ângulos internos Vão valer 180 Só que já tem 40 50 E 30 40 Mais 50 Mais 30 É quanto? 120 Falta quanto Para 180? 60 O ângulo B Vai valer 60 Só que BS É Bicetriz Então Esse ângulo Bem aqui Vale 30 E Esse ângulo Também Aqui Vale 30 Só que ele Quer saber A medida Do ângulo Gain PSC Ele quer Saber Essa medida Desse ângulo Aqui Que eu vou Chamar de X Gente É só Pegar Aqui X É igual A X é igual A Como é que faz Para calcular X Você irá pegar X Mais 30 X Mais 30 Mais 40 X Mais 30 Mais 40 É igual A 180 X Mais 30 Mais 40 É igual A 180 O X Vai valer Quanto? 180 180 180 Menos Quem? Menos 30 Mais 40 É 70 Ou seja Gente X Vai valer Quanto? 110 Graus O X É igual A 110 Graus Ok X Vai valer 110 Graus Essa questão Também É Fácil Lembrando Que o X Para descobrir o X Que é o ângulo Que ele quer Eu peguei o Triângulo B S C A soma Dos ângulos Internos Dele É igual A quanto? 180 Ok Então Gente A aula De hoje Era isso Pratiquem Refáçam Essas questões Então Com esse exercício Aí Dá para Fixar melhor O conteúdo Ok Obrigado aí Pela atenção E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau